E olha eu, tô indo pra outro encontro frustrado Tentando esquecer alguém do meu passado Beijando outra boca pra não sentir nada Mas mesmo assim eu vou mostrar que tô interessado Se ela quiser eu busco no trabalho Uso o melhor perfume que eu tenho guardado Mas algo aconteceu Quando ela chegou toda arrumada E me deu um beijo toda perfumada Acho que nem o meu carro se esqueceu Sei não, mas acho que naquele beijo eu fiquei tonto Será que apaixonei no primeiro encontro? Algo eu que dizia não me apaixonar Não dá pra esquecer Nem o vinho barato que a gente tomou A lanjei vermelha que você usou Se foi feitiço eu acho que ele me pegou Pois olha eu aqui É pleno sabadão e tô dentro de casa A gente tá na sala com a TV ligada É meia noite e eu nem pensei em balada Pois é Eu acho que me apaixonei Foi culpa daquele amor que a gente fez Mas algo aconteceu Quando ela chegou toda arrumada E me deu um beijo toda perfumada Acho que nem o meu carro se esqueceu Sei não, mas acho que naquele beijo eu fiquei tonto Será que apaixonei no primeiro encontro? Logo eu que dizia não me apaixonar Não dá pra esquecer Nem o vinho barato que a gente tomou A lingerie vermelha que você usou Se foi feitiço eu acho que ele me pegou Pois olha eu aqui É pleno sabadão e tô dentro de casa A gente tá na sala com a TV ligada É meia noite e eu nem pensei em balada Pois é Eu acho que me apaixonei Foi culpa daquele amor que a gente fez Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL